Eu sou a pedagoga formada pela Faculdade do Mestre e vim apresentar para vocês o meu TCC. O tema é a intervenção de idade na estuda de lista no contexto do programa Bolsa, Escola Pública e Universidade da Faculdade de Saúde. Os autores se contribuíram para a indecisa Fernanda Ferreira, a ONU T.P. Morse, a Márcia Soares, Paulo Freire, a Sani Rosa e a Thelma Costa. O meu objetivo, a minha pesquisa, foi analisar o desenvolvimento da escrita de crianças com hipótese não alfabética durante a intervenção didática com a escrita de lista de palavras. O programa Bolsa Escola, Cumprimento e Universidade de Alfabetização é um programa vinculado ao programa Linha e Escrever, introduzido em caráter de colaboração, participação e vivência dos alunos do curso de pedagogia das instituições superiores. Esses alunos denominados alunos pesquisadores, eles atuam na prática pedagógica em sala de aula, junto ao professor rejeite das escolas públicas estaduais. Foi assim envolvido a minha pesquisa, através da lista de palavras. Antes das alunas pesquisadoras realizarem essas listas de palavras, foi feita toda uma análise, um mapa de acompanhamento de escrita dos alunos da sala. Após feita essa análise, as alunas escolheram a dupla produtiva, que precisavam avançar em suas hipóteses de escrita, para iniciar-se desde os seus pedagogos. Na realização dessa sondagem, foi levar essa consideração. As quatro palavras seriam o mesmo ponto semântico, sendo uma monossílaba, uma trisílaba, uma discílaba e uma monossílaba, seguida da frase de uma das palavras que contêm-se na sondagem. Outro fato importante para levar em consideração é que durante o ditado, ele constitui uma das frases, uma das palavras, a frase que ele tem uma palavra que possasse a lista. Outra coisa que eu quero deixar claro é que esse trabalho que foi realizado com a interpretação das listas, não tinha como objetivo fazer com que as crianças escrevessem convencionalmente, mas fazer com que elas avançassem em suas hipóteses e refletissem como funciona o sistema de escrita e para que ele serve. Feito essa sondagem, foram distribuídas as vitivistas para cada outra pesquisadora, onde elas teriam o trabalho de desenvolver essas sessões de intervenções. Essas sessões aconteciam diariamente em sala de aula, no período de aula ali, onde a professora deixava livre 30 minutos para essa dupla desenvolver essa atividade. Durante a intervenção, foi usado o recurso das letras móveis para ajudar as crianças a refletir como construir as palavras. E ali, durante aquela intervenção, os alunos usaram o questionamento. Você conhece alguma palavra que começa com essa letra? Com que letra começa? Com que letra termina? Ct2, trabalho com as listas. As alunos pesquisadoras realizaram a sondagem final para ver os avanços que teriam acontecido após as intervenções com as listas. Aqui tem o exemplo da lista do aluno A e B. Essa dupla foi uma das duplas que participou da minha pesquisa. Vocês podem perceber que as três palavras, elas fazem parte do mesmo campo semântico. E aqui tem a sondagem inicial e final do aluno A, a sondagem inicial e final do aluno B. Após a análise do mapa, é a aplicação da sondagem inicial que essa aluna pesquisadora realizou. A sondagem inicial mostra que esse aluno apresentou na sondagem inicial uma escrita cilada sem valor sonoro, que é quando a criança está começando a estabelecer a fala com a escrita. Já depois da aplicação da lista, das quatro semanas de intervenções, a criança apresentou na sondagem final uma escrita cilada alfabética, que é a transição dela da cilada para o alfabético, visto que ela atribui para cada sílaba uma letra. O aluno B, na sondagem inicial, ele apresentou uma escrita pré-silada, que é quando o aluno ainda não faz relação com a fala e a escrita. Depois da intervenção das quatro semanas de trabalho e de consenso de intervenções, ele apresentou uma sondagem final, uma escrita cilada com valor, que é quando ele está começando a fazer relação com a fala e escrita, mas ele ainda não tem correspondência com o valor sonoro convencional. Aqui eu consegui os resultados, né? Depois das constantes semanas de intervenções, e é visível como houve a evolução desses alunos que participaram dessa pesquisa, porque no início, esses 20% na sondagem inicial era de criança pré-silábica, os 13% de silábica e os 46% de silábica alfabética. Olha que salvo grande nós tivemos na sondagem final, né? Depois das constantes intervenções, onde que nós tínhamos na sondagem inicial 20% das crianças alfabéticas, e depois isso sobe para 66% das crianças de alfabética. Lembrando vocês que o nosso intuito não era fazer as crianças escrever convencionalmente, mas fazer com que elas refletissem como funciona e para que serve o sistema de sondagem. As minhas conclusões, a intervenção pedagógica com a escrita de lista, é uma oportunidade que nós, professores, podemos dar dessa criança refletir como funciona e para que serve. Não uma coisa você já trazer uma atividade pronta, uma coisa para ela sempre aqui e memorizar. casa, casa, casa. Quando ela chegar lá na hora do ditado de uma prova, ela vai saber escrever casa por quê? Porque ela memorizou. Então, com esse tipo de atividade, a gente dá a oportunidade da criança refletir sobre como funciona o sistema de escrita, dando a possibilidade de elas alfabriçarem isso nas hipóteses. E aqui, eu tenho algumas diferenças. Gostaria de ter colocado todas, mas como o tempo era curto, e as coisas tinham que ser bem enxugadas, eu não tive como colocar. Aplausos